Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Mais uma aula maravilhosa, continuando esse processo de desenvolvimento da bioquímica. Hoje, vamos trabalhar os ácidos nucleicos, os nucleotídeos, molécula importantíssima para o desenvolvimento e manutenção da vida. Você sabia que toda organização de vida que nós conhecemos tem esses carinhas? Sabia não? Então vem comigo, roda essa vinheta! E é, galera, todo mundo, todos os seres vivos, seja ele de qual for, qual for a organização deles, tem ácido nucleico. Por quê? Porque esse cara aqui foi a melhor forma, a forma mais eficiente que ao longo do desenvolvimento da vida encontramos para armazenar nossas informações. É a forma mais estável, então todo ser vivo, vida da forma que a gente conhece, tem ácido nucleico. Então, Bilbil, quais são as funções dos ácidos nucleicos? Basicamente, a gente vai ter três tipos aqui. O ATP, que você conhece, que ele é responsável pelo fornecimento, fornecer energia para o sistema, né? Fornecer energia. Como assim, Bilbil? O ATP é a molécula que custeia nossas atividades, Bilbil. Você falou que era a glicose, que poderia ser o lipídio, que poderia ser o aminoácido. Não falou nada de ATP. Ei, calma. Eu falei que glicose, lipídios e aminoácidos, quando ocorrem, podem ser utilizados como fonte de energia. Para quê? Para a formação de ATP. No nosso organismo, quem paga, quem garante o fornecimento energético para qualquer atividade que seja, muscular, qualquer coisa, é o ATP. Então, os alimentos que têm carboidrato, lipídios e aminoácidos, quando a gente utiliza ele para energia, eles são oxidados, são metabolizados e a energia dele é transferida para o ATP. Cuidado com isso, porque não é a glicose que chega no músculo e diz, vai contrair. Não. Quem garante o pagamento da atividade do músculo é o ATP. Show de bola? Beleza? Bilbil, e o DNA? Esse cara aqui, ele é responsável por quê? Armazenar as informações genéticas ou as informações do indivíduo. Como assim, Bilbil? Todas, todas as suas informações estão contidas aonde? No seu DNA. Beleza? Agora, o RNA, ele é utilizado ou ele armazena informações genéticas no vírus, em alguns vírus, ele pode ter informações genéticas aqui, do vírus para vírus, e no caso, para a gente, ele é responsável por quê? Orientar a síntese de proteínas. Então, a molécula de DNA, no nosso caso, faz o seguinte, ela aí, eu não vou ficar sendo utilizada continuamente para só ter o risco de ser lesionado. Não, não vou fazer isso. Eu vou copiar essa informação numa molécula de RNA e o RNA que se vira para produzir a parada. Então, foi uma estratégia que nós bolamos para quê? Para evitar o desgaste do DNA. Já pensou se todas as proteínas que você tem fossem produzidas diretamente pelo uso do DNA? Bilbil não conseguiu entender. Imagina que o DNA é um livro caríssimo que você tem. Alguém chega para você e me empresta? Aí o outro me empresta, me empresta e você toma, toma, toma. Tu está entendendo que vai ter um desgaste maior do que você esperava do seu livro? O que é que você faz? Espera aí, tu quer? Beleza. Toma aqui. O que é que você quer dele? Toma aqui. Pode usar aí a xerox, a cópia. Então, eu estou utilizando a cópia continuamente. Deu para entender? Isso preserva o meu material genético, preserva as minhas informações. Perfeito? Então, a gente trabalha mais com o RNA no processo de execução e aqui a gente deixa para armazenar apenas. Show? Beleza? Bilbil, e quem são os monômeros dos ácidos nucleicos? Os nucleotídeos. Então, o monômero desse carinha aí. Quem é que forma esse monômero? Primeiro, a gente vai ter aqui um radical fosfato. Vamos ter uma pentose. Opa! Pentose e cinco carbonos. Bilbil, cadê esses cinco carbonos? Olha aqui. Um, dois, três, quatro e o quinto aqui. Perfeito? Tranquilo isso? Esses cinco carbonos aqui vão formar a nossa pentose. E aqui, a gente vai ter a base nitrogenada. Ah! Então, quer dizer que a base nitrogenada, ela contém nitrogênio? Obviamente, senão não seria a base nitrogenada. Foi ou não? Beleza? Então, esses carinhas aqui formam o nosso nucleotídeo. Lembre-se que a pentose, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a ribose e a desoxiribose. Ribose. Não é assim? A ribose vai formar quem? RNA e a desoxiribose encontrada na formação do DNA. Essa já é a primeira diferença que a gente acha aí em relação a DNA e RNA. Já as bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas em bases púricas ou bases pirimídicas, conhecidas também como purinas e pirimidinas. Beleza? As bases púricas são duas. Quais são elas, viu, viu? Aqui, ó. Guanina e a adenina. Já as pirimíricas são três. Citosina, timina e a uracila. Beleza? Qual é a diferença de uma para a outra? A diferença é que as bases púricas têm dois anéis aromáticos. Beleza? Opa, aqui. Dois anéis aromáticos. Enquanto que as pirimíricas têm apenas um. Beleza? Para você não esquecer mais nunca, lê aqui para mim, ó. Ó, ó. Ó. Diga pulga. Pulga são as bases púricas. Beleza? Pulga. E as outras? CTU. CTU. Aqui, ó. CTU. Ai, que fofo, Bilbil. Eu vou ser médico e vou trabalhar no CTI. E isso aí, ó. Mas aqui é CTU. Beleza? Tranquilo. CTI é centro de tratamento intensivo. Aqui, centro de tratamento de urgência, que eu quero passar logo no vestibular. Deu pra entender a parada? Foi. Então, CTU. Beleza? Então, pulga tem dois anéis. CTU só tem um. Beleza? Tranquilo isso. Então, DNA e RNA. Quais são as diferenças, características dessas moléculas? Primeiro, o DNA, a gente já sabe que ele armazena a informação genética. No caso do RNA, ele vai ser, ele armazena informação genética em vírus. Galera, por favor. Quando a gente for falar sobre vírus, na aula de vírus, eu vou dizer, ó, existem vírus que tem RNA como material genético. Mas existem vírus também que tem DNA como material genético. Show? Beleza? Só lembrando que o RNA, ele contém quem? A ribose. E aqui é a desoxiribose. Por isso que o nome é ácido ribonucleico e ácido desoxiribonucleico. Beleza? No caso do RNA, ele também está envolvido com o processo de síntese da proteína. E existem três tipos de RNA. O RNA mensageiro, que contém a informação que vai ser, que vai orientar a síntese da proteína. O RNA transportador, que transporta os aminoácidos para a síntese da proteína. E o RNA ribossomal, que forma o ribossomo, que é o responsável por ler a informação do RNA mensageiro e unir os aminoácidos trazidos pelo transportador. Então, o que é importante? Que os três tipos de RNA estão envolvidos na síntese da proteína. Perfeito? Outra. O DNA, ele contém as seguintes bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina e timina. Já aqui, a gente tem o que? Adenina, guanina, citosina e uracila. Note que no DNA tem timina e aqui tem uracila. É por isso que a gente vai dizer que aqui a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Beleza? Outra informação importante é que a molécula de DNA é uma fita dupla complementar e antiparalela. Como assim, meu bio, complementar? No caso do DNA, a gente vai ter o seguinte, a adenina se liga com a timina para formar o pareamento das bases. Beleza? E a guanina com a citosina. Opa, G com G não, né? G com C. Foi? Para você não esquecer mais nunca, diga assim, ó. Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. Foi ou não? Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. Existe Agnaldo Costa? Deve existir, mas não é o famoso. Foi ou não? E Gal Timóteo ou Timóteo Gal, sei lá, não existe. Por quê? Não, é famoso também. Beleza? Então, Agnaldo, Timóteo e Gal Costa para você não esquecer mais nunca. Fechado? Olha para aqui agora. Se a gente observar a organização da molécula do DNA, ela está contida lá no núcleo da nossa célula, ou no caso do citoplasma da célula procarionte, Esse carinha aqui, no nosso caso, o grau máximo de condensação dela, a gente chama de cromossomo. Então, está aqui, ó. Ah, Bilbil, então o nosso cromossomo é a molécula de DNA condensada? Perfeito. Cromossomo. Como é que ela se condensa? Ela vai formar uma região aqui, ó, aos poucos, chamadas de heterocromatina. Não é o objetivo da aula de hoje, mas pelo menos a gente já vai ser apresentado a ela. Existe a heterocromatina, que está condensada nas moléculas chamadas de estonas, formando uma estrutura chamada de nucleossomo. Então, a cromatina, que é o filamento de DNA, se enrola no nucleossomo, formando a heterocromatina. A região que está descondensada, a gente chama de eucromatina, só para a gente conhecer aqui. Perfeito. E aqui você visualiza, eu acho que a forma mais comum de a gente identificar a molécula de DNA. Ela é dupla, está vendo? Duas fitazinhas, duas filamentos de cromatina. Ela é complementar, que a gente vai entender como é que se liga aqui, ó, adenina, contimina, iguanina e citosina. E antiparalela. Assim, antiparalela. Por quê? Observe que uma das fitas eu representei em azul. Você lembra que aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Foi ou não? Então, o carbono 3, ele apresenta uma hidroxila e o 5 tem uma outra ligação que pode ser mudada. Na verdade, quem realiza a ligação é o fosfato que está ligado ao carbono 5. Beleza? Então, esse fosfato daqui pode se ligar aqui, ó, com o carbono 3, ó. Esse daqui se liga aqui. Foi ou não? E assim vai a molécula de DNA. Vai embora. Observe que quem está sobrando aqui em cima? 5 linhas. A gente chama de linha o carbono que é possível de fazer uma ligação. Então, 5 linhas. E quem está sobrando aqui embaixo? O 3, não é não? 3 linhas. Vamos supor que aqui eu tenho, ó, adenina, citosina e timina. Show! Se eu ler assim, ó, A, C, T, Rá, 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 Rá. o sentido que eu estou lendo é o sentido cinco linha, três linha. E se eu ler de baixo para cima? Três linha, cinco linha. A gente vai ver isso em outras aulas porque esse sentido é lido, porque não é lido. Em uma aula de específica. Você não é de específica? Fica tranquilo, fica firme. Mas se você é de específica, tá, tá, tá. Foi, olha para cá. Você sabe que a adenina se liga com quem? Vai, A se liga com quem? T. C com quem? G. Fale. Quem não fala, ano que vem fala, viu? E o que é isso? Então volta o vídeo e fala comigo. Vai, T com? E isso, olha o medo, o que é que faz? Deu para entender a parada? Adenina com a timina. Você tem que responder. Como é que você sabe que eu vou estar respondendo? Se é um vídeo, é uma alogravação? Não tem problema. A fé que nós trabalhamos é assim. Eu acredito que você está fazendo aí. Beleza? Então faz comigo, vai. A se liga com o T para uma ligação duplo ou tripla. Vai, duplo ou tripla? Duplo. Vai aqui. E esse aqui? Duplo. Muito bem. Muito bem. Fale. Fale. Meu Bil, mas minha mãe vai achar o que é de mim? Ela vai dizer, você está louca falando com o vídeo? Tudo bem, mas eu acredito na minha aprovação. Isso é isso. A gente vai fazer. Eu não estou falando com a câmera. Foi. Olha para cá. Deu. Agora olha aqui. Olha como é que vai ocorrer essa ligação. Lembra? Cinco com três. Cinco com três. E assim vai. Quem está sobrando aqui em cima? Três linhas. Eu sei que você está arrepiando. Você já está. Estou entendendo. Meu pai, quem sobrou aqui embaixo foi isso. Ai, meu Bil. Se eu ler de cima para baixo, que sentido é esse? Três linhas. Cinco linhas. Aí, o que eu quero que você entenda agora é que uma vez que eu sei o sentido das fitas, o processo de replicação, que é o que a gente vai trabalhar hoje, ou transcrição, que a gente vai ver na próxima aula, depende de qual fita eu vou ler. Ah, meu Bil. Porque depende da enzima que vai trabalhar. Fechado? Então, por exemplo, se a gente tem aqui a molécula de DNA e ela está enroladinha, no processo de replicação, nada mais é do que a duplicação do DNA. Como é que ocorre isso? Primeira coisa, para eu duplicar, eu tenho que formar duas novas fitas. Sim ou não? Eu tenho essas fitas aqui, eu quero ter uma nova molécula, então eu tenho que duplicar tudo. Para que eu possa duplicar, eu tenho que desenrolar essa molécula. Como é que eu vou tirar xerox de um hívo, se ele está fechado? Deu entender? Primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir. É aí que vem uma enzima chamada de girase. Olha o nome, girase. Ela faz o quê? Gira. Específica? Ela tem um outro nome. Topoisomerase. Beleza? Então, a girase gira essa molécula. Observe que eu vou ter aqui, os nucleotídeos. Então, se eu tiver aqui, A, T, C, C, G, A, T, C, A. É fácil completar, sim ou não? Lógico que é. Você já está craque nisso. Vai. A se liga com quem? T, T com quem? A, C com quem? G, G, C, A com T, com A, A, T com G, A com T. Foi ou não? E aqui existem as ligações de hidrogênio. Dupla, dupla, tripla, 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 dupla, 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 tripla, dupla. Quem é mais fácil de eu quebrar uma ligação dupla ou tripla? Dupla. Então, é por isso que quando a gente vai quebrar, a enzima responsável por quebrar é chamada de helicase. Ela prioriza uma sequência de A com T, que é muito mais fácil. Beleza? Isso já foi questão de vestibular. Quando a gente fala que uma molécula de DNA tem mais adeninas do que timina, ela é mais fácil de separar do que aquela que tiver maior quantidade de guanina e citosina, porque tem mais ligações triplas. Show? Abri aqui. No que eu abri, o que é que eu vou fazer? Sintetizar duas novas fitas. Cada uma utilizando uma das azuis originais como molde. E aí, obviamente, é só completar. Eu vou pegar essa fita aqui completa vermelha nova e a da outra completa aqui também. Só que esse processo da replicação ocorre por ação de uma enzima nas duas fitas, chamadas de DNA polimerase. A DNA polimerase polimeriza pedaços de DNA. Então, eu vou completar e formar nova fita. Só que esse processo de replicação pode ser de dois tipos. Eu posso ter a replicação aqui chamada de conservativa, quando a molécula original que eu representei em azul, ao final do processo se junta, eu conservo os filamentos originais e a outra que eu sintetizei, toda novinha. Beleza? E ela pode ser também o quê? SEMICONSERVATIVA. Por que SEMICONSERVATIVA? Porque eu conservo a metade. Eu vou conservar apenas um dos filamentos originais em uma célula, com outro filamento novo, e na outra célula, onde eu conservo um filamento original e outro novo. Como assim, Bilbi, uma célula e outra? Lembre-se que o processo de replicação ocorre a duplicação do DNA para garantir a divisão celular. Menina, eu não acredito. Foi ou não? Deu para entender a parada? Então, toda vez que a célula vai se dividir, ela duplica o material genético. Show de bola? Galera, cai dentro dos exercícios. Esse processo é maravilhoso e eu tenho certeza que você está crescendo. Tamo junto e até a próxima. Dá aquele print aí maravilhoso.